Vocês conhecem isto? Sim! Vão contar comigo? Sim! Há uma voz de sempre Que chama por mim Para que eu lembre Que a noite Ainda procuro Por quem não esqueci Em nome de um sonho Em nome de ti O refrão, sabem? Vamos lá! Procuro Eu espero à noite um sinal de ti, eu espero à noite por quem não esqueci, eu peço à noite por um sinal de ti. Por quem eu não esqueci? Por sinais perdidos, eu espero em vão. Por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esqueci? Por quem já não volta? Por quem eu perdi? Procuro por quem não esqueci?